Pode ocorrer falta de água entre as 8 horas da manhã e meio-dia desta terça-feira nos bairros São Bernardo e São Martinho. A Tubarão Saneamento vai realizar uma manutenção na rede do local necessária para a interligação de um novo loteamento. A orientação é que os usuários fechem os registros e abram só a partir da 1 hora da tarde. Os motoristas devem ficar atentos às placas de sinalização no local. Já na quarta-feira, a Tubarão Saneamento vai paralisar o abastecimento no centro da cidade. Os trabalhos ocorrem a partir das 10h30 da noite para modernizar o macro-medidor instalado ao lado do booster da catedral. O equipamento é responsável por aumentar a pressão da rede de água. A orientação é que os usuários fechem os registros às 10h da noite de quarta e reabram em seguida por volta de 1h30 da manhã.